Sejam bem-vindos a mais uma leitura comentada e não dirigida, ao contrário dos meus slides anteriores, de Socialismo Amargo, do Robert Lawson e do Benjamin Powell. Galera, se acomode, pegue sua cervejinha, eu não vou pegar a minha porque mais tarde a gente vai fazer uma live aqui, se tudo correr bem, então eu vou deixar a cerveja para depois. Peço desculpas pela demora para fazer conteúdo de verdade aqui nesse canal, eu estou sempre, como sempre, meio enrolado, mas enfim, esse ano provavelmente a gente vai ter mais tempo posteriormente para fazer conteúdo bacana aqui para o canal. Eu ainda preciso terminar slides, eu não terminei, eu estou fazendo uns trabalhos aqui da faculdade, então eu acabo me enrolando, mas é mais por falta de organização do que realmente ser puxado, porque São Judas não está tão puxado assim não, eu que me cobro bastante pelas coisas, mas enfim, vamos lá. A gente parou agora no capítulo 2, Socialismo de Subsidência, Cuba. Mesmo durante, em maio de 2016, eu não falei a data dos outros capítulos, peraí, da Venezuela, eles foram em janeiro de 2017, então foi a última que eles foram visitar. Suécia eles também visitaram, se não me falha a memória, você vai ver. Foi em 2009, setembro de 2009, ah, então foi a mais tempo. Então vamos lá. Mesmo durante o período que o presidente Obama relaxou as regras de viagem, os americanos tinham dificuldade em chegar em Cuba. Segundo nossas leis, é ilegal para turistas americanos visitarem a ilha, porém, como professores, Bob e eu podemos ir para fins de pesquisa. Não havia voos comerciais dos Estados Unidos para Cuba quando viajamos para lá em 2016, mas você pode chegar lá em um voo fretado, que é um serviço aéreo comercial para Cuba dos Estados Unidos que foi restaurado em 31 de agosto de 2016. Reservamos dois assentos para o voo de 41 minutos, de Miami a Havana, por incríveis 459 dólares cada. Nossos voos comerciais de Texas para Miami custam mais algumas centenas de dólares cada. Uma passagem de 700 dólares para levá-lo a Londres ou a Paris. Ao invés disso, pousamos em Havana. Quando descemos do avião fretado para a pista, às 8h30, parecia qualquer lugar do Caribe, quente e úmido, mas não desagradável. Na verdade, nada foi desagradável no início. Passamos pela alfândega com o mínimo de aborrecimento e trocamos mil dólares por pesos conversíveis. Normalmente, nenhum de nós trocaria tanto no aeroporto, uma vez que os aeroportos oferecem algumas das piores taxas de câmbio que você poderá encontrar quando viaja. Cuba é diferente. O governo é dono de todos os bancos, hotéis e balcões de câmbio e oferece a mesma taxa em todos os lugares. Você não consegue encontrar um negócio melhor, então não vale a pena tentar. Independentemente do seu sistema econômico, quase todos os países têm alguns bons hotéis e restaurantes. Em economias dirigidas pelo governo, uma quantia desproporcional de dinheiro é gasta nos desejos dos líderes políticos. Normalmente, grandes equipes esportivas e olímpicas e alguns hotéis e restaurantes de vitrine para impressionar os estrangeiros. No caso de Cuba, isso incluía o Opulento Hotel Nacional, supostamente um dos melhores hotéis do mundo. Entretanto, tínhamos a missão de ver como era a vida dentro do sistema socialista de Cuba. Não poderíamos experimentar isso bebendo cubas livres em um resort chique e tampouco iríamos falsear tudo. Nenhum de nós gosta de sofrimento desnecessário. Nossa primeira noite foi em um suposto hotel de três estrelas na costa, nos subúrbios ocidentais de Havana, recomendado pelo amigo mexicano de Bob, José Torra. Nossa reserva incluía um traslado do aeroporto, mas o motorista nunca apareceu. Os táxis eram abundantes, então não havia um grande problema. Pegamos um carro moderno, amarelo, de fabricação chinesa com ar-condicionado e pagamos uma tarifa de 25 dólares. Não sabíamos na época, mas seria o melhor carro que entraríamos até nossas esposas nos buscarem em nossos respectivos aeroportos uma semana depois. O hotel Neptuno Triton foi inaugurado em 1979 no auge da cooperação cubano-soviética. Tem duas torres, cada uma parecendo um conjunto habitacional soviético, projetando-se cerca de 20 andares no céu. As torres já foram de um branco cintilante, se é que pode acreditar no pôster do saguão do hotel. Porém, 37 anos de emissões de óleo diesel e negligência transformaram-nas em um badge doentio. A maioria das janelas dos andares superiores estava quebrada. O lobby, embora não tivesse ar-condicionado, era bem conservado. Bob reservou dois quartos, 33 dólares cada, com seu cartão de crédito, por meio de um site britânico. Graças às regras do governo americano, contra as empresas americanas que fazem negócio com Cuba, os cartões de crédito americanos não funcionam em nenhum lugar da ilha. Que legal. Reservar com um intermediário britânico é uma solução alternativa. O espanhol de Bob é um pouco melhor que o meu. Em outras palavras, ele habla pouco. Aprendi um pouco de espanhol, que conheço viajando por países de língua espanhola e jogando basquete com porto-riquenhos. Cara, fazendo um paralelo aqui, né? Quando eu era criança, eu fazia aula de espanhol. E eu falava muito bem espanhol. E eu não sabia falar inglês. Hoje, eu falo com puta sotaque inglês, porque eu fico um pouco naquela neura de pronunciar as palavras corretamente, certo? Mas eu entendo muito bem o inglês. É claro que nos Estados Unidos existem várias regiões de sotaques diferentes, né? De cada região. Mas eu tenho um domínio da língua inglesa, assim, bem acima da média mesmo. Pelo próprio contato, né? O método do input, né? Você precisa ter contato com a língua, né? E eu não sei absolutamente nada de espanhol hoje em dia, né? Eu consigo ler um texto em espanhol, por exemplo. Mas eu não consigo falar. Eu consigo ler e entender um texto em espanhol, mas eu não consigo falar. E não consigo escrever em espanhol, né? Então, eu sou praticamente um analfabeto em espanhol. E eu sabia bastante de espanhol. Hoje, eu basicamente não sei mais nada em espanhol, certo? Acho que eu não cheguei a ter nível de conversação em espanhol, mas eu tinha vocabulário em espanhol, né? Hoje em dia, cara, eu sei assim, zero. Zero em espanhol. Falo portunhol mesmo, né? Bem rola que tal, mesmo. Inclusive, tem uma história engraçada que uma vez eu tava trabalhando lá no suporte da HP e o meu amigo do lado ali tava conversando com o cara da HP do México que tinha dado problema no servidor. Aí eu soltei um rola que tal. E aí o cara começou a rachar o bigo do outro lado da linha. Mas enfim, não sei nada em espanhol hoje em dia. Só chamar argentino de boludo. Isso significa que... Voltando à leitura. Isso significa que posso fazer perdidos em restaurantes e bares e dirigir uma bola de basquete. E expressar meu descontentamento quando eu não consegui. Bob foi quem mais falou nessa viagem. A minha mãe e meu pai foram viajar pra Argentina uma vez. E aí meu pai também sabia falar uma frase em espanhol. E a minha mãe ficava puta porque ele falava pra todo mundo. A recepcionista digitava freneticamente em seu computador enquanto envolvia a Bob em uma conversa. Igualmente frenética e espanolês. Ele me disse. Será que é a mesma cristal que tem aqui no Brasil? Uma pergunta a se fazer. Pergunta importante. Com 4,9% de álcool. A alta cerveja bucaneira é um pouco mais forte com 5,5%. Deve ser umas pios ainda a vida, né? E tem um pouco mais de sabor. Essa é a extensão da variedade de cerveja em Cuba. Ora, mas é melhor que na Venezuela. Pelo menos Cuba não ficou sem cerveja. Embora escassez de cerveja também tenha ocorrido aqui. E aqui ele fez uma referência a um artigo. Os cubanos enfrentando a falta de cerveja conforme turistas americanos colocam a maior cervejaria sobre pressão. Beleza. Já tem a tradução aqui. Depois a recepcionista gesticulou para que Bob voltasse ao vagão. Ela não conseguiu entrar em contato com a empresa britânica. Bob resolveu o problema de maneira capitalista. Ele pagou 60 dólares em dinheiro por um quarto com duas camas. Duas cerveças não me deram óculos de cerveja. Isso daí é uma expressão americana. Se pegar a música do Eminem, do Just Lose It, ele fala beer goggles. A gente não tem isso no Brasil. A gente não tem uma expressão equivalente. Fortes o suficiente para ignorar a má qualidade do hotel, né? Então quando você está bêbado você releva as coisas. Três dos quatro elevadores estavam fora de serviço. Nós esperamos o que pareceu ser uma eternidade antes de decidirmos subir os cinco lances de escada com nossas malas. Encontramos nosso quarto final no corredor escuro e Bob precisou tanto da chave quanto do ombro para abrir a porta. Ou seja, a porta já devia estar naquele estado, né? Emperrada aqui só. No início o quarto parecia bom. As camas estavam bem feitas e apesar de estar faltando um dos botões, o ar-condicionado ligou e soprou o ar frio. Isso foi importante já que estava soando como uma puta caralho na igreja depois de subir todas aquelas escadas. Aí ó, é uma piada boa. Não é uma piada de gravata borboleta e humorzinho tchola. Da varanda com sua grade de vídeo rachada tínhamos uma vista para o oceano. Para a torre gêmea deteriorada e para um pátio abandonado. Entretanto o banheiro era uma verdadeira joia. Um dos painéis de metal de teto estava faltando. Havia movo por toda a parte padrão, né? Padrão do Brasil também. E como descobriríamos na manhã seguinte, a água corrente não era garantida. Bob e eu subimos muitas montanhas juntos e passamos muitas noites dormindo no chão. Definitivamente já havíamos ficado sem encanamento interno. Não era nada com que não pudéssemos lidar. Decidimos ir relaxar na piscina então. Felizmente pegamos o elevador quando ele parou em nosso andar com um estrondo. Estava lotado de pessoas e seus pertences. À medida que esperávamos e que nos espremíamos, a lá às seis horas da tarde, quem mora em São Paulo sabe, tive uma ideia de como seria sair de Cuba de barco. A piscina não era a melhor. Latas de cerveja vazia flutuavam na água turva. Caralho, o cara estava bem louco. Os vinte lugares do bar submesso havia muito... Havia muito haviam se deteriorado. E o espelho atrás do bar estava quebrado. Boa. Infelizmente havia uma lanchonete que vendia cerveja. Só falta o bar ter tombado e virado patrimônio público. Porque aqui no estádio do Juventus, na Rua Javari, ele foi tombado, virou patrimônio histórico e não consegue nem fazer restauração, nem pintar de novo a arquibancada. O estádio está caindo aos pedaços porque ele tombou e tem uma burocracia do caralho para fazer qualquer coisa com o estádio agora. Excelente. Está nesse nível. Havia uma lanchonete que vendia cerveja. Certo? Nosso ambiente decadente no hotel foi, em grande parte, compensado pela bela vista do oceano, desde que você ignorasse a praia cheia de lixo e o tanque de óleo abandonado, meio submerso na areia rochosa. Antes da revolução, Cuba tinha uma classe média urbana próspera, junto à pobreza rural generalizada. Socialistas do século XX alegavam que o socialismo proporcionaria maior igualdade, superando o capitalismo, em vez de acabar com a competição perdulária, os ciclos de negócio e os monopólios predatórios. Por um único monopólio. Para trocar por um único monopólio. O socialismo não entregou os bens prometidos a Cuba ou a qualquer outro lugar. Hoje Cuba é um país pobre, tornado mais pobre pelo socialismo. Afinal, os recursos são escassos e a igualdade de riqueza e de renda só pode ser obtida nivelando por baixo. Claro que existe uma diferença entre renda e riqueza. Riqueza é estoque e renda é fluxo, certo? Então, a renda é expressa nos fluxos monetários que pagam os fatores de produção e a riqueza é o estoque de bens e serviços produzidos que são valorados pelos demandantes, pelos consumidores. Qual que é a diferença em contabilidade social de fluxo e de estoque? É que o estoque é aquilo que pode ser medido se você congelar o tempo e o fluxo é aquilo que só pode ser medido durante um período de tempo, porque não é algo estático, certo? Mas dinâmico. Essa é a diferença de variável estoque e variável fluxo. O PIB, por exemplo, é fluxo. O PIB não é riqueza, certo? Muita gente fala, ah, é uma inspiração de riqueza. Não, o PIB não é riqueza. Por uma questão realmente de contabilidade social, não é uma... É técnico, né? É o fluxo de bens e serviços produzidos em um determinado período de tempo. É um agregado macroeconômico que mensura a produção de um país em um trimestre ou ano. Eis o porquê. Quase 100 anos atrás, o economista austríaco Ludwig von Mises explicou que o socialismo, mesmo se administrado por déspotas benevolentes, ou seja, ignorando questões de public choice, e povoado por trabalhadores dispostos a trabalhar para o bem comum, ainda não se poderia igualar o desempenho do capitalismo. O socialismo exige a abolição da propriedade privada, dos meios de produção. Entretanto, a propriedade privada dos meios de produção é necessária para que a livre troca de trabalho, capital e bens estabeleça preços adequados. Sem preços adequados, os planejadores socialistas não poderiam saber quais os bens de consumo seriam necessários ou a melhor forma de produzi-los. Muitas vezes, os planejadores socialistas compensam sua falta de preço de mercado ao se basearem no preço de países capitalistas estrangeiros. Se não me falha a memória, o Mises teve um insight do problema do cálculo econômico através de uma declaração do Trotsky de que o socialismo precisaria ser globalizado, e aí ele estava pensando nos parâmetros de preços dos outros países. Ou nos preços do mercado negro de seu próprio país. Entretanto, os preços do mercado externo e os preços internos do mercado negro são, obviamente, equivalentes pobres para os preços do livre mercado local. Outra maneira de dizer preços corretos. Aqui tem uma questão interessante, que o problema do cálculo econômico é uma decorrência da própria divergência das teorias do valor. É claro que existe também uma cosmovisão em Marx, que é a cosmovisão do materialismo histórico dialético. Dialético no sentido de que as oposições que são tidas por Marx como contradições é o que levava ao movimento ao longo da história. Porque ele tem uma visão dialética do devir, ou seja, da evolução do ser. Então, você tem uma oposição entre as características do ser que vai fazer emergir uma síntese do que ele vem a se tornar depois. Eu tenho uma visão um pouco mais aristotélica da física, de que não existe um vir a ser que já não estivesse na potência do ser. Então, o ser já era ser em potência. Então, por exemplo, uma criança ela vem a se tornar um adulto porque isso já estava na potência dela e não há aquilo que ela se torne que já não esteja impresso na sua potência. Então, por exemplo, uma criança não pode se tornar um cavalo quando ela crescer, certo? E a ideologia de gênero vem muito dessa negação da realidade, do devir dentro do ser humano. O Marx não. O Marx, economicamente, ele era bem ortodoxo e eu diria até mesmo moralmente ele era um pouco moralista. Não moralista no sentido que ele emprega a economia clássica, mas no sentido popular do termo mesmo. E por que a questão dos preços como uma importância econômica de conhecimento leva a uma melhor alocação dos recursos? Porque ele expressa a escassez relativa dos recursos a diversas necessidades de um número muito grande de pessoas. É um problema de complexidade, especificamente. E o Mises fala isso no ensaio. Ele fala que é um problema que a um nível familiar não seria tão problemático quanto a um nível de uma nação, certo? E a economia, quando ela vai ganhando complexidade de recursos e formas mais diversas de atender as necessidades humanas expressas nos vários tipos de produtos heterogêneos que vão se adequando com evolutivamente com o passar do tempo as evoluções das necessidades humanas e das formas que se descobre serem mais efetivas e mais eficazes de atender essas necessidades por tentativa e erro experimentação e criatividade não existem quando você tem uma centralização total em uma única instituição para tentar adivinhar o que todas as pessoas precisam. E aí esses preços imprimem isso daí através das negociações que fazem interagir as valorações relativas das pessoas entre a escassez dos bens que elas trocam e inclusive da própria moeda. E aí os preços eles imprimem esse conhecimento que vai evoluindo ao longo do tempo e por isso os preços flutuam para as pessoas irem se adequando com conjecturas futuras com base nas experiências passadas, certo? E no socialismo não tem como fazer isso simplesmente porque você pode até ter preços para os bens finais em termos de cupons mas você não tem para os fatores de produção então você não sabe a escassez relativa e a melhor forma de alocar os fatores de produção face às diversas necessidades dos consumidores porque isso não é impresso você simplesmente quer imprimir isso em termos de tempo de trabalho mas se o trabalho em si a remuneração do trabalho é determinada pelo mínimo de subsistência o mínimo de subsistência nada mais é que uma cesta de consumo e essa cesta de consumo tem o seu valor determinado pelo que? pela quantidade de horas de trabalho para produzi-las mas o que determina essa hora de trabalho para produzir essa cesta de consumo que forma o mínimo de subsistência? o mínimo de subsistência também? o próprio mínimo de subsistência? então você entra em um regresso infinito de modo que existe uma circularidade em explicar a formação de preços de mercado por tempo de trabalho empregue nisso sendo um tempo de trabalho de qualificação entre a média do trabalho menos empenhado com o trabalho mais empenhado e também tem o problema de você calcular o trabalho menos qualificado em termos o trabalho mais qualificado em termos de trabalho menos qualificado de tipos de ocupação diferentes trabalhos heterogêneos como você tem como determinar objetivamente que o trabalho é mais ou menos importante e como você estabeleceria uma base comum de qualificação mínima para exprimir todos os trabalhos mais complexos e qual o critério objetivo para a relação quantitativa entre esses tipos de trabalho mais complexos expressos em termos de trabalho mais simples o Ricardo e o Marx eles explicam isso de forma diferente mas ambos dão uma explicação insatisfatória para esse problema e esse é um dos calcanhares de Aquiles da teoria do valor trabalho inclusive eu acho que eu já referenciei um escrito sobre a teoria do valor e expressa em termos de filosofia também quer que eu ponha aqui? tá mas enfim isso é uma coisa que tem implicações na questão do cálculo econômico também que são questões de cosmovisão principalmente socialismo também dá um tremendo poder aos funcionários do governo os funsas os funcionários públicos e aos burocratas planejadores do sistema com esse poder vem a corrupção o abuso e a tirania não por acaso os piores democídios do século XX ocorreram em países socialistas como a União Soviética China comunista e a Alemanha nazista nacional socialista aqui depende muito da concepção que você tem de socialismo se tiver uma concepção roupiana que tem vários tipos ideais de socialismo seja o socialismo marxiano clássico ou seja vertentes nacionalistas entre outras você poderia categorizar isso como socialismo porque a própria violação de propriedade privada para o roupa é socialismo em certo sentido mas isso eu acredito que seja um pouco reducionista porque até mesmo um ladrão roubando uma pessoa normalmente seria uma forma de socialismo certo mas enfim nacional socialista em que sentido a praxis do controle dos meios de produção realmente era pública o governo decidia adotar um socialismo de guerra mas não é um socialismo em termos nominais porque a propriedade nominal dos meios de produção ainda era de propriedade privada certo mesma coisa com o fascismo tá cujos planejadores decidiram simplesmente eliminar as populações que julgavam interferir nos seus planos embora os nacionalsocialistas da Alemanha e os fascistas da Itália não fossem socialistas marxistas suas ideologias eram explicitamente socialistas em termos econômicos e polilogistas é que assim o fascismo e o nazismo eles não são equivalentes perfeitamente ao socialismo marxiano não apenas em termos teóricos quanto em termos práticos mas existem similitudes formais principalmente no que o Mises chama de polilogismo que é uma doutrina que coloca uma interposição entre lógicas maneiras de pensar rigidamente determinadas pelo grupo pelo qual esses indivíduos fazem parte tá é um pouco complexo se a gente fizer uma leitura comentada de governo onipotente talvez até no nosso no nossos tirocínios acadêmicos eu eu consigo explicar isso melhor com a própria bibliografia original noção humano Mises fala disso mas talvez no governo onipotente que é exclusivamente dedicado a isso ele fale com um pouco mais de minúncia tá os democídios foram justificados em nome da criação de um novo homem socialista né um trabalhador perfeito que superaria seu colega capitalista explorado mas esse cara nunca apareceu eu lembrei do livro do Orwell o Animal Farm que tem um cavalo que ele é o típico cidadão exemplar socialista que seria o novo homem inclusive é um livro bom pra vocês lerem aqui de bibliografia complementar os trabalhadores socialistas apresentaram um desempenho cronicamente inferior porque eles e seus gerentes não são recompensados por seu desempenho trabalhadores e gerentes e o sistema capitalista são recompensados e portanto tem um incentivo para fazer melhor inovar experimentar e obter novos conhecimentos e habilidades exercer a função empresarial de aproveitar oportunidades novas de ficar alerta para oportunidades novas o edifício decadente do Hotel Triton foi um tributo em ruínas aos problemas de planejamento central de Cuba Cuba tinha os recursos para fazer grandes investimentos de capital e empresas estatais quando recebeu a ajuda da União Soviética contudo muitos desses hotéis não conseguem gerar receita suficiente para sustentar o investimento inicial os planejadores do governo cubano precisarão então escolher quais hotéis subsidiar para evitar a decadência o Hotel Triton também não foi aprovado estava apodrecendo por dentro e por fora e ninguém se importou porque ninguém era dono dele de certa forma é um pouco da tragédia dos comuns galera seguinte esse capítulo tem 22 páginas certo a gente começou aqui na página 55 estamos na página 60 agora tá legal já no segundo parágrafo vai até a página 77 ainda tem 17 páginas para lermos de 22 a gente leu aqui umas 5 páginas certo como eu faço muitos paralelos e muitos comentários e esses vídeos acabam ficando muito grandes para a gente não ficar aqui com uma hora de vídeo que fica um pouco maçante para vocês assistirem eu vou começar a separar os capítulos em partes tá apesar de serem capítulos curtos a gente faz bastante comentário de teoria econômica dentre outros acho que o único que vai ser maiorzinho aqui vai ser o capítulo 7 que é a conclusão que ele retoma a união das repúblicas socialistas soviéticas e aí também tem um pós-fácil aqui que é uma entrevistazinha tem um apêndice que recomenda leituras adicionais e tudo mais tá então a gente vai ler na manhã apesar de ser um livro bem curto que dá para você ler assim cara estourando estourando tem nem 200 páginas é um livro que dá para ler em um dia três dias mas enfim espero que vocês tenham gostado como é uma leitura leve mas a gente vai fazer bem na manhã para evitar ficar cansativo tá bom então não se esqueça de se inscrever no canal recomendar a playlist para os seus amigos e para aquele teu amigo sóça que fala um monte de groselha e compartilhar com o máximo de pessoas possível o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui tá eu peço desculpas aí pela queda na frequência mas nem sempre dá para parar e produzir conteúdo tá então espero que vocês estejam um pouco compreensivos nesse sentido tá fui fiquem com Deus e hoje no dia que eu estou gravando isso daqui dia 25 21 de maio 2022 a gente vai fazer uma live de clone hero sei lá o que eu vou fazer talvez mesmo sábado cringe antigo eu vou ver como vai ficar o pessoal aqui para entrar beleza fui o que eu vou fazer Obrigado.